Fala pessoal, tudo certo com vocês? Seguinte, recomendo que você não faça a utilização desse avaliador premiado que muita gente vem comentando na internet e até mesmo aqui no YouTube, tá? Infelizmente várias pessoas estão caindo em golpe ao comprar esse aplicativo e não estão conseguindo ter nenhum resultado. Então eu peço que você preste muita atenção no que eu tenho pra te falar nesse vídeo porque talvez você que está assistindo esse vídeo agora possa ser a próxima pessoa a ser enganada com o avaliador premiado, tá? Então pra evitar que isso aconteça, recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo, tá? Porque aqui nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber em relação ao avaliador premiado. Se paga mesmo, se vale ou não a pena, se funciona pra qualquer pessoa, enfim. Então preste muita atenção no que eu tenho pra te falar nesse vídeo, beleza? E bom pessoal, o avaliador premiado, pra quem ainda não conhece, ele é um aplicativo onde você consegue avaliar várias e várias marcas e produtos de diversas empresas grandes, empresas bem famosas, tá? E você vai estar lucrando com isso. Porém pessoal, o aplicativo que realmente funciona e que está pagando direitinho hoje, só existe um. Não tem outro aplicativo secundário, entendeu? Apenas o aplicativo oficial que é homologado pela Anatel. E se for ajudar você, né, depois de finalizar esse vídeo, eu vou tentar lembrar aí de procurar o site oficial onde eu adquiri o meu avaliador premiado. E se eu conseguir achar, vou estar disponibilizando pra você no primeiro link aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado, tá? É o único site autorizado pela venda do aplicativo oficial, tá bom? Se você for uma pessoa desempregada, ou até mesmo se você trabalha fora, mas mesmo assim tem um tempo livre e precisa de renda extra, cara, esse aplicativo vai funcionar muito bem pra você, tá? Ele serve pra qualquer pessoa, independente da idade. Funciona pra qualquer celular também, tá? Já conversei com diversas pessoas que utilizaram o avaliador premiado e que usa certinho o aplicativo oficial, tá? Conseguem sim ter um ótimo resultado com ele, tá bom? Pra você fazer o saque é bem simples. Basta você ir na plataforma de pagamentos, preencher as informações necessárias e solicitar o saque diretamente pra sua conta bancária, tá bom? Então assim, pessoal, eles de fato estão pagando direitinho, tá? Na minha opinião, quem está desempregado ou até mesmo quem está precisando ganhar uma grana extra, vale muito apenas utilizar o aplicativo do avaliador premiado, tá bom? Mas como eu falei, se você for utilizar também, use apenas o aplicativo oficial que é homologado pela Anatel e que de fato vai funcionar pra você também, tá? E como eu disse, vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo o único site oficial do aplicativo do avaliador premiado, tá bom? Conheci ele através de um anúncio na internet. Confesso que no início fiquei muito desconfiado, não acreditei que isso de fato era possível, que dava mesmo pra ganhar dinheiro dessa forma, até porque surgiram vários aplicativos falando que pagavam e na verdade não pagavam, tá? Mas o aplicativo do avaliador premiado pra mim foi o único que realmente funcionou de verdade, tá? E as pessoas que eu conversei também utilizaram o aplicativo oficial e conseguiram ter um bom resultado também. Conseguindo um ganho de 2, 3 mil por mês, tem alguns que até conseguiram 4, 5 mil por mês, né? Depende muito ali de quanto tempo que você vai ter disponível pra estar avaliando essas marcas dentro do aplicativo do avaliador premiado, entendeu? Eu, no meu caso aqui, consigo uma média de 2 a 3 mil por mês, tá? Que pra mim já está ótimo. Então, assim, pessoal, na minha opinião, como usuário mesmo, vale muito a pena, tá? Se você está querendo utilizar, pode utilizar sem medo, tá? Que você vai estar lucrando assim como eu e várias outras pessoas, tá? E você vai estar fazendo o Pix diretamente pra sua conta bancária que você fez o cadastro ali dentro do aplicativo do avaliador premiado, tá bom? Então, pessoal, pode usar sem medo, tá? E se você já está utilizando o aplicativo, comenta aqui abaixo nesse vídeo como que está sendo a sua experiência com ele, tá? Se está valendo ou não a pena pra você, se você já ganhou com ele também, tá? Comenta aqui que eu quero saber de você também, fechou? Então era isso, pessoal. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esse vídeo, tá? Lembrando que vai estar aqui abaixo na descrição desse vídeo o site original do avaliador premiado, beleza? Pra você também baixar agora mesmo e começar a lucrar o mais rápido possível ali com o aplicativo oficial e homologado pela Anatel, fechou? Um forte abraço a todos e até mais!